quando a verdade dói, as pessoas que se dispõem a expor a verdade são constantemente atacadas e muitas vezes vão ser atacadas pelas pessoas que mais poderiam se beneficiar desse conhecimento. Isso sempre foi um problema na nossa sociedade e vai continuar sendo um problema. Esse é um dos motivos pelos quais eu falo de uma série de outros assuntos aqui nas lives com vocês. Eu não limito os tópicos aqui a só problemas de treinamento de cães de forma geral. Tudo que requer evolução, requer sacrifício. Ninguém evolui em zona de conforto. Essas frases são muito bonitas e muitos que vocês gostam de colocar no feed de vocês como se vocês fossem essas pessoas que realmente acreditam nisso, mas vocês são os primeiros a correr quando a coisa perde. Vocês não tem que gostar da vida toda do jeito que ela é, não. Vocês tem que fazer certas coisas acontecerem. Você vai pra escola você tem que assistir a aula. Esse é o assunto você tem que estudar. Tem a prova você tem que passar. Sabe por quê? Porque você vai pagar um preço muito maior lá na frente. Você não sabe se comportar não, você vai ficar isolado na sociedade. Você não vai ter gente ao seu redor. Você não sabe conversar, você não vai ter amigo, você não vai ter trabalho, você não vai desenvolver em carreira nenhuma. É isso, tá, gente? Se alguém falou diferente pra vocês ao longo da vida de vocês, eu tô aqui pra sacudir e trazer vocês de volta pra realidade. A vida não é fácil e ela nunca vai ser. Estresse é o melhor motivador do mundo e eu vou além. É o único motivador do mundo. Você quer fazer uma pessoa, um cachorro, quem você quiser andar pra frente, é o botãozinho do estresse que você vai ter que apertar.